Vamos fazer o seguinte, em nome de Jesus, levante a mão, vai lá, meu Deus, meu Deus, agradeço, agradeço, me salvei, dentro da igreja, dentro da igreja, foi, dentro da igreja, eu corri, Jesus, obrigado, meu Deus, meu Deus, graças a Deus, graças a Deus, existiu uma igreja no meu caminho, existiu uma igreja no meu caminho, e me salvou, mais uma vez, é a segunda vez, é a terceira vez, já, Ixi Maria, rapaz, de novo, de novo, não, de novo, porque eu sei que era a primeira, aí veio a segunda, a primeira me aleijaram, a segunda tentaram me matar, e aí, agora disse que vão matar mesmo, disse que eu não vou morar na rua, agora disse que eu não moro na rua, disse que eu não moro na rua, quero te expulsar da rua, não me expulsa não, quem paga meu aluguel é eu, quem me dá o dinheiro é o governo, quem paga meu aluguel é eu, é, disseram que eu não moro lá não, eu vou mostrar bem se eu não moro lá, bora continuar a oração de novo, bora, meu Deus, meu Deus, agradeço, agradeço, de ter uma igreja, na minha frente, na minha frente, que os crentes me socorreram, Jesus, e a partir de hoje, a partir de hoje, eu vou ser crente, não, não vou ser crente, vou largar sem vergonha de mão, os crentes salvaram, meu Deus, não, vou largar sem vergonha, que tudo é por causa da sem vergonha, da droga,